Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E o vídeo de hoje é um vídeo que tá rolando aí na internet, o desafio do 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos. E nosso tema hoje é comida salgada. Falei igual o repórter, né? E nosso tema hoje... Mas se vocês quiserem, comentem bastante aí que a gente faz de doce, faz de o que vocês quiserem, tá? Mas hoje a comida é salgada e basicamente um vai ter que preparar três pratos com os três, né? Um prato com 1 minuto, o outro um prato com 10 minutos e o outro prato com 30 minutos. Eu quero ver o que vai sair no dia 1 minuto. Até o dia 10. Não, o dia 10 eu imagino bastante coisa. Mas o dia 1... Enfim, vem pra cá! A Ilia, Glendinha e Ricardo! Oi! E aí, gente? Tudo bem? Tudo bom, vai dar pra mim? Animados? Animadas! Todos os cozinheiros por aqui? Uai, a gente tenta, né? Inventa a moda. É, de 1 minuto então, né, gente? De 1 minuto já é bom dela. A vez tem que dar pra um sem ter, né? Bom, ela tá na natureza mostrando que não vai ser fácil. 2 ou 1, então. Quem sair escolhe o primeiro minuto que queira. Que no caso deve ser o de 30. Nossa, o mínimo, né? Vai que a pessoa sai de primeira e fala, eu quero de 1 minuto. É. Tudo bem, tudo bem. Se ela quiser, é por você, você decide. Enfim, então vamos tirar o 2 ou 1. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E se perdeu, faz a Maratona em Camila Louro. E temos 3 vídeos por dia. Em dia 4 horas, 7 e 6. Sábado, domingo. 1, X. 3 e 6. Bora, chega aí com 14 milhões no canal. Então manda pra geral. E 2 ou 1. 2 ou 1. E? 30 minutos, total. Obrigada, Deus. Muito. E eu faço esperada. Parou em par? Em par. 3, 4, par, você ganhou. E aí, aquela tática. Você escolhe. Eu quero o de 10 minutos. Aê! O carinha com 1 minutinho. Só hoje. Só hoje eu vou ser bacana. E aí, gente, agora eu quero ver. Oi, gente. Eu tava, tipo assim, se o de 1 minuto saísse na glenda do Ricardo, eu até ia falar assim, não, tô em boas mãos. Ai, bora que caiu, tudo bem. Fala! Tem que deixar essa pessoa não trazer nada? Porque eu acho que ela vai ficar 1 minuto pensando e vai passar 1 minuto. É um rica. Você quer uma dica? Você quer uma dica? Quero, quero. Sucriles, bota sucriles no leite, traço. Só que eu tinha pensado geral, ovo frito. Ovo frito, dependendo, pode ficar bonitinho. Gosto da ideia, gosto. Sabe o presunto, o queijo. Porque ela não vai saber fazer 1 minuto, mas tudo bem, gente. Bom, então é isso, tá dividido. Vocês estão preparados? Mais ou menos, mais ou menos. É, preparada. Eu vou falar pra mim muito forte, eu acho. Então, é isso. Ayla, eu te vejo daqui 1 minuto. Valendo! Tô montadinha, deixa a Ayla correr aqui. Eu tenho 30 minutos, gente, eu tô muito tranquila. Eu não tô bem. Isso eu tô, né? Já foi 7 segundos, hein? Já foi 7 segundos. Eu vou lá pra diferença ver o que eu tenho pra pensar com o cara. Ah, eu já tive uma ideia muito boa. Por quê? A Camis ama, ama miojo. Eu vou falar de papaxi aqui. Porque a praga lenda não escutar. A Camis ama miojo. E tem o miojo de um jeito que somente ela faz. Então eu vou tentar replicar o miojo que ela faz. Gente, eu tô ficando... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu sou míope. Gente! Achei! Achei! Eu quero nem saber. Gente, gente, não vai se abrir, gente. Oi! 30 minutos é muito tranquilo, galera. E como é comida de sal, né? Eu posso pensar com calma. Olha, tem tapioca que eu posso fazer com presunto e queijo. Omelete que eu posso fazer com presunto e queijo também. Que eu acho que ela pode gostar. Ih, eu tô em tempo. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa com o ovo. Porque ao mesmo tempo que é fácil, é gostoso. E tem todos os ingredientes aqui. Gente, você vai se atrapalhar? Não. Ai, gente! Ai, não, quer saber? Quer saber? Que loucinha! Já acabou? Caraca! Ai, amiga, eu vou te explicar. O meu é um conceito minimalista. Deixa eu ver. Ai, lá. Dá bom? Que delícia. Um prato, um prato. Que delícia. Uma palavradinha que ela vem. Ah, que bacana. O pão com o quê? Como usarela? É, é minimalista. O presunto não tem... Eu posso comer? Pode, pode comer. Tem um requeijãozinho? Achei. Que delícia. Eu queria uma batata palha, mas eu não achei no meio do rolê. Gente, parece que eu tô numa C&G. Tipo, eu acabei de soprar, sabe? A Junata comendo e eu sou... Não, e assim, gente, juro. É o pão com o queijo, né? Interacional. Rui não tá. Rui não tá. Mas é isso. Então tá. É minimalista, gente. Eu falei, é uma vibe, mas não tem muito conceito, sabe? É um conceito mais... Tudo bem. Mais simples. Bom, vamos aguardar, então, o próximo prato. Ricardo. Ó, a água já tá fervendo já, o miojinho, eu coloquei. Aí, o que me resta é esperar mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Depois você coloca o miojo. Então, esperar um pouquinho e daqui a pouquinho eu tento incrementar. Com um requeijãozinho, não sei. Um queijo, talvez. Vamos ver. Bom, galera, decidi que eu vou fazer um omelete mesmo. Vou fazer um omeletinho com alguns ingredientes. E espero que a Camis goste, né? Tomara, tomara que ela goste. Vou fazer com calma e eu acho que vai dar certo. Eu sim espero. Porque eu sou a pessoa que tô em vantagem, né? Se eu perder, vai ser muito pesado, gente. Porque eu tenho 30 vezes mais tempo do que a outra e 3 vezes mais tempo que a outra. Aí fica... Aí é loucura. Eu me embolei, me embolei. Só colocar na panela, no prato. Não pode? É na panela? Não pode. Então, bora. Tô indo. Apresentação do prato é tudo, né? Então, tipo assim. Aqui é a apresentação. Gente, é o seguinte. Piquei aqui tudo bonitinho que eu vou colocar. Não tinha... É... Presunto. Então, eu piquei um pouquinho de cebola, que a Camis gosta. Bem pequenininho, porque ela gosta dele muito mini. O queijo e azeitona, que eu vou colocar um pouquinho também. Pode ser um risco, talvez ela não goste dele, não. No melete. Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando. Porque eu esqueci. Mas, vamos lá, né? Chega a hora. Aí eu vou colocar na panela. Mas eu acho que eu ainda tô com o tempo. Porque o Ricardinho foi tem uns 2, 3 minutos. Então, eu nem chego na metade do meu tempo ainda. Ou já, né? Deixar no meio, né? Tô tranquilo, eu tô bem. Pode vir! Então, mas antes de eu mostrar, é porque... Esse prato tem um valor sentimental, entendeu? É... Eu sei que você gosta muito de miojo. Então, eu preparei o miojo daquele jeito que você gosta. Tá. Porém, eu sei que você gosta de comer na panela também. Então... É verdade. Apresentação do prato. Aê! Tá certo. Não, tudo bem. A outra trouxe na mão. O porém tá quente, tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. Tem que tomar cuidado, que tá meio quentinho. Olha, gente! Tem requeijão, tempero no garfo. É, não. Esse é o charme, né? Gostei. Esse é o charme. Gostei, gostei. Olha, sem erro, hein? Tem queijo. Tem queijo. Recebi aqui. Nu. Aprovado? Mais que aprovado. Mais que aprovado. Incrível. É, esse aí foi pensado, né? Foi um prato pensado. Incrível, gente. Não, vem cá comigo. Olha a cremosidade do bicho. Olha a cremosidade. Tem requeijãozinho também. Tem requeijão. Olha aqui, gente. Vocês estão entendendo que não tá aguado? O caldo grossinho. Olha aqui, caldo grossinho, o queijo, o requeijão. Olha, o ponto que eu fiz. Não, tá mais gostoso. O miojo foi mais gostoso do que eu já comi na minha vida. Que isso aí? Foi responsável. Que responsável. Não, parabéns. Você usou seus 10 minutos incrivelmente bem. Quero entender o que a Glenda vai trazer. Porque 30 minutos é tempo, né? De sobra pra bastante coisa aí. E eu quero ver se vai superar o de 10 minutos aqui, viu? Porque o de 10 minutos já superou o de 1. Ah! Ah! Vamos ver, vamos ver. Estou aguardando. Comendo. 2, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Gente, o dedo é suco. Olha, ela montou prato. Eu tentei montar o prato na correria, o negócio desfeso, mas era pra ficar bonitinho esse azeite aí. Bom, vamos entender. Tem orégano, tem cebola. Orégano e cebola, menos é mais. Mas tá muito bom. Tem queijo, não é? Queijo e azeitona. Senti agora a azeitona. Azeitona? Eu coloquei menos que eu fiquei na dúvida. Que dúvida? Não sei, eu não... Não, é que se colocasse demais... Eu sei, então. Eu pensei, será que eu coloco demais ou coloco... De menos. Entendeu? Eu fui ali na medida do queijo. Eu botei um pouquinho menos que o queijo. Muito incrível. Amo omelete sequinho. Não gosto daqueles omelete, sabe? Cru. E tá bem feitinho esse. Olha até a casquinha. Perfeito. Não, ficou bonitão. Bonitão mesmo. Parabéns. Parabéns, parabéns. Visto e provado. Maravilhoso. E eu já tenho o meu voto. Bom, gente, antes de eu falar quem venceu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loure. Temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas e sete meses. Sábado e domingo. Um dia. De sexta. Agora chega a 14h10 do canal, então manda pro geral. E agora é a hora. Comenta bastante aí se vocês querem o desafio do um minuto versus dez versus trinta de outras coisas, tá? É um doce, né? Ah, é doce legal. Exato. Bom, agora então estou aqui para falar que os três alimentos estavam incríveis. Ah. Incríveis. Os seus perfeitos. Mas por que que eles riram na hora que saíram os três? Exato. Uma montada de gente. Não, não, não foi. O céus estava perfeito e o da Ayla faltava incrível. O pão com queijo é bom, mas faltou ali o charme, né? O charme de tempo. O charme, só o tempo poderia. Poderia proporcionar. Então tem um queijão, ou então derreter um pouquinho com o orégano. É, o tempo ali não favoreceu. Não favoreceu, mas é isso. Então, Ayla, você perdeu. Então, Ayla, você ganhou. Não tô apaixonada, né? Não tô apaixonada, não tô apaixonada, não tô apaixonada. Quando eu acordar, vai ter surpresa. Mas, parabéns, ela foi uma competidora. Foi uma competidora na altura. Agora, entre vocês dois, eu queria dizer que ficou incrível, incrível, incrível os dois pratos. Mas, Ricardo, você ganhou. Vou explicar por quê. Miojo, eu amo. Eu amo o Miojo também, mas eu tava com tanta vontade com o Miojo. Ele caiu na hora perfeita. Não, e eu imaginei, eu tava lá fazendo. Aí na hora que eu vi a Camus elogiando, tipo assim, ele falei, nossa, tem muita chance de eu perder isso mesmo com mais tempo. Com mais tempo, né? Porque, tipo assim, eu vi ele fazendo, tava realmente bonito. E a Camus elogiou, tipo assim, tava saborosa. Eu falei... Não, o Miojo tava incrível também. A cebola, né, a azeitona ali e tal. Mas o Miojo, ele tava do jeito meu ali. O requeijão, o tussarela. O Miojo tem os espaços no coração de todo mundo. Mas, enfim, parabéns a todas. Ricardo é um vencedor. E é isso, gente. Se vocês quiserem, a gente faz um versus 10 versus 30 minutos de doce. Ou de o que vocês quiserem. Então, comenta bastante aí. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.